Arquibancadas lotadas na quarta noite do Barretão 2014. Um público fiel que entende e gosta de rodeio, compareceu para acompanhar de perto todas as emoções da final das montarias em Touro da PBR Brasil. É uma das competições mais acerradas que eu já vi. Eu estou no campeonato desde 2008, eu nunca vi uma final como essa. Por quê? Os pontos aqui são quadriplicados. Então o que acontece? Depois de terminar essa etapa, uma etapa normal, a somatória desses pontos no ranking brasileiro vai definir o campeão brasileiro. O primeiro tem chances, mas ele dá mais para trás. O segundo tem, o terceiro tem, o quarto. Os dez primeiros têm chances matemáticas reais de serem campeões brasileiros. Então tudo pode acontecer. E não era para menos, aqui no Barretão, só os melhores competidores e os melhores Touros. A PBR, ela é como se fosse a FIFA do futebol. Ela que controla todo o esporte radical de montarias em Touros do mundo. Temos escritórios em seis países, claro. E o segundo maior mercado é o Brasil para a PBR. Então é muito importante. E claro, nós temos os melhores competidores do planeta. Já visto que os três primeiros colocados lá dos Estados Unidos são todos brasileiros. Eu acho que nos últimos... Vamos colocar... Mas sabe o que eu tinha? Se não, já esqueci. Mas acho que em oito anos nós somos campeões sete vezes. Então assim, o Brasil domina e esse campeonato é o único que faz parte do campeonato mundial. E por isso, afinal, foi aqui em Bahia. Esse maior rodeio do mundo. Não podia deixar de participar dessa festa. E as apresentações foram eletrizantes, disputadas ponto a ponto. Silvano Alves, bicampeão mundial, um dos favoritos ao título, teve alguns problemas na noite. E Silvano Alves foi superado por Thiago Vitor, que conquistou incríveis noventa pontos. Vem na sua mão! Tá ganhando a montaria, não deixe de vencer. Vai chegar nos anos, nos segundos, a família de Barreto! Thiago, Thiago, Thiago Vitor! E aqui é o meu lado grande campeão da PBR Brasil, campeão brasileiro, que vai disputar a etapa em Las Vegas, a etapa mundial em Las Vegas, o Thiago Vitor, que é de Floreal, São Paulo. Parabéns, primeiramente, pelo seu prêmio. Qual que é a emoção de ganhar aqui o Barretão 2014? Primeiramente, agradecer a Deus, né? A emoção é muito grande, todos os competidores querem vencer aqui. Eu cheguei um pouquinho mais pra trás, mas muito confiante, confiando em Deus e deu certo. Legenda por Sônia Ruberti